Olá, crianças, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro. Hoje nós vamos trabalhar com o livro Desenhar. Eu vou pedir para vocês abrirem o livro na página 23. Nós vamos trabalhar com a página 23 e com a página 25. Então, assim, esse vídeo eu vou explicar para vocês quais as atividades e a proposta que nós vamos fazer hoje no roteiro da segunda-feira, tá? O livro na página 23 traz para a gente o tema Preto no Branco. Aí vocês podem perceber que aqui tem algumas sombras. O que significa? Nós vamos brincar e criar de sombras. Então, assim, a gente sabe que todo mundo tem uma sombra que nós conseguimos ver contra a luz ou na luz do sol. Então, assim, quando a gente está andando na rua e o sol está em cima da gente, a gente consegue ver que no chão forma a nossa sombra em preto, né? Então, assim, nós vamos criar. Criar como? Pronto. A proteína duas propostas. Ou nós criamos, se vocês puderem, ir no quintal da casa de vocês ou num lugar que bata sol na casa de vocês, vocês conseguem sentar contra a luz, vamos supor, o sol. O sol está aqui e vocês vão sentar de costas para o sol e vocês vão começar a fazer posições ou gestos com a mão ou com o corpo. E vocês vão ver que vai refletir ou na parede ou no chão do local que vocês vão instalar. Ou vocês podem fazer com uma lanterna. brincar de sombra com uma lanterna. Vocês vão colocar uma lanterna de frente com a parede, assim, igual a da Pro. Vocês vão colocar a lanterna de frente com a parede e vocês vão ficar no meio da parede e da lanterna. Vão criar gestos, movimentos, fazer desenhos com a mão, que dá para fazer também. E vocês vão ver que vai refletir na parede ou no chão, onde vocês forem colocar, a sombra também. A Pro vai passar um vídeo para vocês, muito legal, de sombras com a mão, com as mãozinhas, formando animais. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. também. A Pró colocou aí no roteiro pra vocês brincarem de contornar os bonequinhos de vocês. Então vocês vão pegar ou fazer da forma do sol ou pegar uma lanterna e vão colocar um bonequinho, pode ser um bichinho, um carrinho, um bonequinho que vocês tiverem em casa. Sobre a folha, vocês vão colocar o bonequinho sobre a folha e a luz contra ele. E vocês vão contornar na folha a sombra do bonequinho. Depois que vocês contornarem com a ajuda do papai e da mamãe vocês vão recortar, pintar e colar o bonequinho que surgiu, né? Aí que apareceu da sombra aqui nessa página do nosso livro, na página 25, tá? Essa parte do desenho, vocês vão precisar da ajuda de um adulto, porque precisa ter a... se não tiver o sol, vocês não fizerem na parte do dia, vocês vão precisar de uma lanterna e que a lanterna fique bem posicionada, que ela não sai enquanto vocês estiverem fazendo o contorno da sombra do boneco na folha. E depois vocês vão precisar de uma ajuda pra cortar, tá bom? Espero que vocês gostem de fazer essa atividade, ela é bem legal, ela é muito interessante, porque a gente descobre várias formas de fazer de fazer, né? As sombras. Espero que vocês gostem, beijos até a próxima aula!